E aí moçada fera da matemática, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez direto do super ensino com seu grande amigo professor Heves Somedeiros, aquele que descomplica tudo na matemática, meu filho. E hoje eu não vou deixar você sair da frente dessa telinha sem saber fazer divisões com números decimais. É isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos aprender a dividir números decimais. É uma coisa que o aluno tem muita dificuldade, mas hoje nós vamos acabar com isso. Pra você entender isso aí facinho, pra você entender logo de cara, vamos logo direto no exemplo. Olha aqui, olha aqui pro lado. Vamos fazer essa divisão aqui, vamos pegar 26,4 dividido por 1,2. Então, pessoal, observe, é uma divisão de números decimais. O que o aluno vai ter que fazer nesse tipo de divisão? Fácil. Você vai ter que transformar os números decimais em inteiros. É isso. Transforma os números decimais em inteiros. Assim, ó. O 26,4, pra ele ficar inteiro, eu tenho que andar quantas casas com a vírgula? Uma casa, não é isso? Andou uma casa, ele vai ficar 264. Pra ter uma equivalência, essa casa que você andou no dividendo, você vai andar no divisor. Olha lá, 1,2 vai passar a ser 12, beleza? Aí é só você fazer essa divisão normal agora, olha. 264 dividido por 12. Divide normal e você já vai chegar na resposta, né? Vamos lá, dividir 264 por 12. Cortou ali no 26, por 12 vai dar 2. Vezes 2, 24. Subtraiu, sobra 2, baixa a próxima casa. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 12, 24. Sobra resto de 0. Significa que é uma divisão exata, né? Então tá aí o quociente, ó. 22. Então significa o quê? Que 26,4 dividido por 1,2 é igual a 22. Não falei que era fácil? Vamos ver mais um exemplo pra não ter mais complicação. Vamos pegar assim agora, ó. 16,14 dividido por 1,4. Ó, esse exemplo é interessante porque olha só. Quantas casas você tem que andar com a vírgula no dividendo pra ele ficar inteiro? Duas, né? Vai ficar 1,614. Agora no divisor, quando eu ando uma, ele já acaba, ó. Aí eu tenho que andar duas. Eu ando a segunda, o espaço vazio aqui eu completo com zero. Tá vendo, meu filho? Andou duas casas, ficou um buraco. Esse buraco eu completo com zero. Então ele vai ficar 140. Então agora eu vou dividir 1,614 por 140. Fazendo a divisão normal, do jeito que a gente fez no primeiro exemplo, você vai chegar em 11,5, né? E nesse caso vai sobrar um resto 40, ó, né? Porque essa divisão não é exata. Mas você para no 11,5. Uma casa depois da vírgula já tá ótimo. Viu, pessoal? Como aqui no Super Ensino não tem complicação? Não tem dificuldade, né? Então eu agradeço a sua atenção. Espero que tenha ficado bem claro isso aí. Agora tem que exercitar, hein? Aguardo você na próxima aula. Valeu!